Vamos lá pessoal, vamos conversar aqui, é muito importante. Professor Júlio, sou advogado, sou advogada e o juiz, uma juíza me maltratou, não sou um juiz, um desembargador, um ministro, me maltratou na audiência, eu escutei alguma coisa que não merecia escutar, fui ofendido, fiquei magoado, ou no processo o juiz, o juiz é o juiz, o cartório, o processo não anda, as coisas não acontecem, o que eu posso fazer? É direito seu. Eu falo que a nossa classe, os advogados, deveríamos ser mais unidos, a nossa classe não é unida. Professor, recentemente um juiz condenou o escritório do professor a pagar a sucumbência, quem paga a sucumbência é a parte, e não o advogado, jamais o advogado. Foi feito o embargo de declaração, o juiz não teve a decisão, o advogado do outro lado foi e executou, então o que o advogado do outro lado tinha que fazer? concordar com a ideia que a sucumbência é quem paga a parte. Então, nós temos uma classe que não é unida, uma classe totalmente desunida, e pelo contrário, um advogado fala mal do outro, achando que vai captar o cliente, então isso atrapalha muito a força da advocacia em si. Infelizmente, é assim, espero que um dia melhore e brigo por isso. Quando um juiz realmente apronta, faz algo errado, a quem recorrer? Então, eu trago para você aqui, se você tem alguma reclamação em relação à atuação de um juiz, de um tribunal, um fórum, você deve procurar, em primeiro lugar, a ouvidoria do respectivo tribunal. Nos casos de processos parados na justiça, ou aclamações disciplinares, você deve procurar o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Como você faz isso? Você pode, você encontra com facilidade, meios de contato no próprio site do TJ, do TJ, de todos os estados, e também na justiça federal, a mesma coisa, e os tribunais superiores também. Se você digitar no Google, reclamação de juiz, aparecem os links, que eu vou deixar descrito para você abaixo aqui também, para você falar diretamente com a cojudoria ou ouvidoria do CNJ, tá bom? Um abraço para você e até a próxima. Tchau.